Olá gente, esse teclado pode ser seu, você quer esse teclado aqui programado com esses ritmos, tudo prontinho? Se você mora aqui na região sul, a gente programa ele com esses ritmos mais voltados aqui do sul. Caso você mora em outra região, onde você usa outro estilo musical, a gente já programa o teclado com outro estilo. Então é o teclado, esse que é o teclado 463 da Yamaha, um teclado não tem tantos recursos quanto aos outros, mas porém ele é um teclado que a gente pode, sabendo usar ele, a gente consegue aproveitar muito legal o que ele tem de melhor. Porque muitas vezes você compra e você não sabe utilizar da maneira correta, então acaba não conseguindo chegar onde você quer chegar. Mas a gente entrega, comprando com a gente, a gente entrega ele programado para você, né? E aí você pode animar seus bailes, suas festas, né? Porque ele vai receber ele prontinho, programado, ok? Nesse teclado aqui dá para colocar 10 ritmos na memória, mas porém nós temos um sistema que a gente coloca 20 ritmos na memória dele, conseguimos colocar o dobro. Então quem compra ali com a gente, a gente já entrega ele pronto com esses 20 ritmos na memória, né? Com 20 ritmos colocado, claro que além do que já tem na memória dele, né? Tem muita coisa também legal, né? Então a gente já entrega ele programadinho para você. Então para você adquirir esse teclado é muito fácil, é só você entrar em contato com a gente aí pelo WhatsApp que está sempre na descrição do vídeo, né? E a gente conversa, né? Ver qual é a melhor opção de teclado, né? Se realmente é esse aqui que você está buscando, temos teclados inferior, como temos teclado melhor, né? Então trabalhamos com todos os modelos da Yamaha, então fica fácil da gente conversar, porque a gente conversa através do WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato com a gente, a gente além de vender o teclado para você, a gente dá um suporte para você, né? Após a compra também, qualquer dúvida que tiver, a gente sempre dá esse suporte para vocês. Ok, gente? Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti